Olá, seja bem-vindo e é bom sempre estar de volta aqui com mais um tutorial, agradeço a sua participação e neste tutorial eu vou estar apresentando a vocês um entendimento para vocês saberem usar um modificador aqui denominado modificador oceano, que traduzido significa modificador oceano. O seu modificador um tanto complexo, eu vou apenas estar apresentando aqui algumas propriedades básicas de uso desse modificador para que vocês tenham noção do que é que ele pode ser feito. Vamos então utilizar o recurso, eu não vou precisar apagar o nosso cubo da área, basta que eu encoste a pessoa aqui em uma caixa de propriedades na lateral direita, vou buscar aquele já tão famoso ícone em forma de uma chave inglesa, clicar com o botão esquerdo sobre ela, na opção ADD Modifier, eu vou selecionar o modificador que é fruto do nosso tutorial, então clico na mesa, venho aqui em Simulate e aqui está o modificador oceano, clico e tenho aqui o padrão já a colocação de uma malha e será o nosso oceano a ser trabalhado aqui na área de 3D. Vou segurar aqui com aquela rodinha do meio do mouse e impulsionar lá para baixo para afastar um pouco e eu perceber a malha que o programa criou. Essa malha foi criada porque aqui na opção Geometria, na sua barra de propriedades, a opção Generate está acionada por padrão. Se eu clicar a caixinha e mudar para Display, ele muda para a forma do meu cubo e aqui eu tenho como aplicar o modificador sobre esse objeto selecionado. Não é o meu caso, eu vou utilizar nesse momento a opção Generate que facilita um pouco mais o entendimento. Então eu clico em Generate e volto a ter a minha malha novamente acionada aqui na área principal. Essa malha eu posso, através dessas duas caixinhas, Repeat X e Repeat Y, aumentar a extensão dela. Quando eu aumento esse valor aqui em Repeat X, eu clico aqui, eu estendo no sentido da coordenada X. Se eu clicar em Repeat Y na lateral direita, eu estendo no sentido da lateral, ou seja, da minha coordenada, que é a seta verde, que é a coordenada Y. Para diminuir, eu faço o processo inverso, clico na setinha daqui e clico na setinha aqui. Atenção a vocês usarem esse tipo de repetição, porque quanto maior o seu oceano, vou clicar na tecla Z para vocês entenderem. Reparem que a malha que ele coloca é uma malha subdividida e essa subdivisão consome o processamento da sua CPU. Então muita atenção a usar em demasia essas duas repetições aqui. Na opção Resolution, eu tenho como aumentar mais ainda essa resolução. Então quanto maior o número que eu clique aqui na barra direita, eu vou aumentando a resolução. Quanto menor, eu vou diminuindo a resolução da minha malha, que é a malha colocada como o oceano que será fruto do meu tutorial. Clica na tecla Z para voltar a visualização sólida. Vou apagar essa abrigida aqui, que não vai precisar. Vou clicar aqui com a tecla N, vou abrir a minha barra lateral direita, que é o dados aqui da janela. E aqui em opção Display, eu vou tirar a minha Gridflow, que eu coloco aqui nesse botãozinho, e faço ela desaparecer aqui da minha, e com a tecla N novamente, para desabilitar. E aqui com o meu oceano visto, eu posso perceber que eu não tenho, quando eu aplico a tecla Alt e A da animação, ou venho aqui nesse player, a minha animação vai ser procedida, mas eu não tenho nenhuma alimentação do oceano. Eu só posso fazê-lo da seguinte forma. Então, eu tenho que vir aqui, vou colocar aqui no início. Nessa opção Time, eu tenho como definir a minha animação. E como é que eu faço a definição? Para eu criar a animação, eu vou iniciar aqui no ponto zero, clicar aqui em Time.0, e vou clicar com o botão direito sobre a opção Time aqui do meu modificador. Repare que surge a opção de inserção no keyframe, e esse keyframe, quando eu clicar com o botão esquerdo, ele vai ser inserido onde está a minha taja aí na parte inferior, na barra Timeline. Então, quando eu clicar aqui em Set Keyframe, repare que a minha caixinha está em uma cor de amarelo, e isso explica que eu já coloquei um keyframe de animação aqui na minha taja. Eu posso reparar o keyframe aqui inicial da minha time aqui do modificador. E agora eu vou segurar essa barra com o botão esquerdo, que é a barra vertical verde da linha de animação, e vou puxá-la até o último quadro aqui do padrão da minha linha de animação que o Blender coloca ao inicializar. Ele coloca 250 frames. Então, eu vou colocar 250, novamente. E aqui, repare que a minha caixinha Time já mudou a cor. Ela estava em amarelo, porque eu adicionei. E aqui ela já me permite eu segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastar, vou arrastar para a direita e vou dando aqui uma... Eu vou clicando e arrastando, vou clicando e arrastando, vou clicando sempre para a direita, com o botão esquerdo acionado e pressionado. E vou dar um limite de movimentação do meu oceano até aqui. Vocês podem perceber que no centro da minha área, o oceano vai se movimentando. Ou seja, eu já tenho um quadro de animação criado com essa opção Time. E aqui, já com a minha linha vertical, eu posicionei na minha timeline no keyframe 250, eu vou aqui clicar e inserir o segundo keyframe. E aqui eu já fiz uma animação do keyframe zero ao keyframe 250. Vou clicar, alt-a ou play aqui, e eu vou poder ver meu mar tendo a movimentação bem aqui no centro da minha área. Criei a animação através desse quadro Time. Eu vou mudar a minha visão de vista desse oceano. Eu vou mudá-lo para a visão de cima. Eu vou vir aqui, envio, vou visualizar, escolhi a opção top e eu vou ver meu oceano como se estivesse vendo de cima. Posso usar a tecla 7 do meu teclado numérico, se for o caso. Com a visão de cima, eu vou dar o play, eu vou reparar que meu mar está se movimentando. E aqui, nessa movimentação, nessas caixinhas de propriedades aqui, eu posso encostar o cursor sobre elas, pressionar o botão esquerdo, com o botão pressionado, eu posso movimentar para a esquerda e para a direita e mudar os valores que existem nelas. Uma opção Deft, eu posso segurar aqui com o botão esquerdo, diminuir valores, aumentar valores. Na opção, eu vou em um símbolo, posso segurar aqui com o botão esquerdo, aumentar valores, eu diminuir valores. Vocês podem reparar que sofre alterações na visualização do meu oceano aqui criado. Na opção Time, Size, eu aumento o tamanho do oceano, em uma área de trabalho. E aqui no Espacial Size, em relação ao espaço, eu crio também uma ação. Quanto mais resolução tiver, mais eu uso o processamento. Está vendo? Me dá mais resolução ao marco que eu criei. Na opção Aves, aqui eu vou operar a forma como essas ondas vão ser projetadas durante o procedimento. Então, eu posso, gente, ir aqui o Chopinets, alterar os valores, posso aumentá-los. Em escala, posso também aumentá-los. Estou dando mais rudeza às ondas, está vendo? Como se fosse um marro mais revolto. No marro leste, eu afino, dando mais afinamento. E aqui eu dou a direção que o vento vai se comportar, que é o Inde Velocity. Vou abrir mais um pouquinho aqui, para vocês verem as propriedades. Então, em alinhamento, eu posso diminuir o alinhamento, criar outros parâmetros, fazendo com que as ondas, elas se direcionem a sentidos diferentes. Para ficar um pouquinho mais realista, eu vou dar uma cor a essa malha. Basta eu vir aqui nessa opção de Material, eu clico nesse ícone. Repare que a cor que eu estou utilizando é esse cinza aqui, que é um branco acinzentado. Vou clicar sobre a mesma. Vou clicar aqui uma cor azulzinha e dou ao meu oceano uma aparência azulada. Voltando à caixa de modificadores, clico novamente, tem umas barras de propriedades. Vou clicar na tecla S, para aumentar a escala desse oceano e vou ver o meu oceano dessa forma que estivesse sendo definido. Se aumentar a resolução, melhor a visualização e definição. Porém, eu consumo mais processamento do meu computador. Vou aumentar alguns parâmetros aqui, para dar uma visualização mais agressa aqui das nossas ondas. E aqui eu tenho o efeito de onda criado simplesmente. E para que esse efeito de animação, ele está sendo criado, ele começa daqui a pouco a dar uma paradinha. E isso pode ser corrigido da seguinte forma. Vou dar um pause aqui. Vou trazê-lo aqui para o outro inicial. Eu vou dividir aqui em duas janelas. Vou segurar aqui com o meu cursor, bem aqui no cantinho superior direito. Puxar uma tela. Vou criar duas telas, duas janelas de trabalho. Vou postar o meu cursor nessa janela, clicar para o papel para seguir essa barra. E essa janela daqui, que fica na lateral esquerda, eu vou clicar aqui embaixo, mudar o tipo de janela que está em 3D View, para a janela de gráfico que ele tem. E aqui eu tenho uma janela que vai me permitir que eu perceber bem, vou dividir aqui com o zoom, o movimento da animação que eu faço. Essa setinha verde aqui, ele começa lento, daqui a pouco ele começa a se movimentar, mas daqui a pouco ele começa a ficar lento novamente e começa do passe inicial. Como é que eu corrijo isso? Vou dar uma parada aqui. Basta que aqui nessa tela, com o cursor encostado, eu clico na tecla V, eu abro essa caixa 7K Frame, e vou escolher a opção Vector, com o botão esquerdo. Pronto. Repare que eu tirei aquela anulação. E aqui em Channel, na opção inferior, clico com o botão esquerdo, onde tem a opção Extrapolation Mode, eu clico em Alinear Extrapolação. Quando eu clico sobre a mesma, eu agora, quando eu der a minha animação aqui na segunda caixinha, eu posso perceber que meu marco, nessa aqui a movimentação, não tem mais aquela parada que tinha anteriormente. Eu agora posso eliminar essa janela, basta eu encostar o meu cursor aqui na divisão entre as duas janelas, clicar no botão direito, clicar na opção John Aurea, com o botão esquerdo, a setinha aparece, clicar no botão esquerdo novamente, e elimina aquela janela do céu. E aqui eu tenho um meu oceano, feito de forma simples, ou simplesmente com a malha, criado com a ferramenta denominada modificador ósseo. E aí, gente, vocês podem utilizar esse recurso para fazer alguns efeitos, alguns projetos assim, na sua área principal. É certo que ela exige um aprofundamento maior para conhecer as demais ferramentas, mas, para vocês terem essa noção, está aí na dica de como vocês podem acionar essa ferramenta. Até a próxima!